Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso de comunicação política do Partido dos Trabalhadores, o maior partido da América Latina de esquerda. E para isso é muito importante, gente, o diálogo, o olho no olho. Essas dicas que foram dadas aqui é para a rede social, mas é na fila do terminal, é na feira, é onde as pessoas estão. Eu quero agradecer muitíssimo vocês três aqui no encerramento do nosso curso. Quero agradecer também todos os professores que dedicaram um pouquinho do seu tempo para vir falar com a gente. Estamos desde outubro, Pimenta, o Gilmar acompanhou, o Gilmar e o Sr. Paulo Okamoto acompanharam a construção do curso, mas a gente está desde outubro se reunindo duas vezes por semana aqui com várias dicas, com dicas sobre pesquisa, com dicas sobre marketing, com dicas de pessoas que foram candidatas e ganharam as eleições para vereadores, para prefeito, recebemos inúmeros convidados. Quero agradecer também os tutores. A gente tem aqui um time de tutores que fica nos grupos de WhatsApp, pegando as dúvidas, mostrando como acessar o conteúdo inteiro do nosso curso e principalmente aos estudantes. Então, vou passar para vocês darem a palavra final e depois a gente encerra o nosso curso com um vídeo em homenagem a vocês, estudantes, cursantes, dirigentes e assessores de comunicação que ficaram com a gente aqui desde outubro, insistindo que a gente precisa montar essa rede potente de comunicação para melhorar a nossa comunicação com a sociedade, para melhorar campanhas de conscientização que a gente quer fazer com a sociedade. Então, passo a palavra para vocês, palavras de encerramento e na sequência, Jorge, a gente coloca o vídeo que tem aí os depoimentos dos nossos cursantes. Muito bem, pessoal, quero, em primeiro lugar, agradecer ao partido, ao partido dos trabalhadores, das trabalhadoras, a nossa fundação, por essa iniciativa, a cada companheiro, a cada companheira que tem dedicado parte do seu tempo a essa militância. A gente está fazendo também, gente, um trabalho muito forte de revitalização da TV Brasil, da EBC. Aliás, está com uma programação nova, uma programação... O nosso telejornal da EBC, nosso telejornal da TV Brasil, ele não perde para nenhum telejornal. Todos os dias, de segunda a sábado, às 19h. E eu, inclusive, reproduzo nas minhas redes. Eu boto automaticamente o pessoal que acompanha o meu Facebook, meu Twitter. Todos os dias, às 19h, eu transmito o jornal da TV Brasil, um telejornal completo, segunda a sábado. Não precisa assistir Jornal Nacional, Record, SBT. Se você assistir o telejornal da TV Brasil, você vai saber tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo. Mas, esses dias, eu estava assistindo no Sem Censura, que voltou agora com força total, com a Cissa Guimarães. Tinha uma senhora falando, que é uma grande especialista em redes sociais, em disputas de narrativas. E ela estava explicando um negócio que eu achei muito interessante, Paulo. Ela estava explicando como as redes sociais, como as plataformas, ela utilizou uma expressão, eles hackeiam o nosso pensamento. O ser humano, a nossa forma cognitiva de pensar, ela tem muita dificuldade de lidar com a dúvida. Então, você vai conversar com uma pessoa, você diz assim, olha, eu tenho uma coisa importante para ter falado. Mas, segunda-feira, eu vou ter que procurar para ter dizer. O cara fica totalmente, né? Tu liga para o cara, sexta de noite, fulano, ó, eu tenho um negócio muito importante para ter falado. Segunda-feira no trabalho, eu vou ter que dizer. O cara vai dizer, o que é isso, rapaz, está louco? Me fala agora, né? Vai me deixar todo final de semana? Ou começa a contar uma piada e para na metade? O cara quer saber o fim da piada, né? Tu vê um filme, o filme pode ser ruim, mas tu quer ver até o final. Tu está assistindo um jogo, tu quer saber como é que terminou. Então, uma forma de chamar atenção na rede social com essa quantidade de informação é chamar a atenção da pessoa com questionamento com a pergunta. Você sabe o que o governo Lula está fazendo em Santa Maria? Olha, está sabendo o que aconteceu com relação aos novos institutos federais do Rio Grande do Sul? O camarada lê aquilo e ele quer saber, né? Para o bem ou para o mal, né? Vocês viram o que o governo do presidente Lula está fazendo com relação aos institutos federais, ao ensino profissionalizante no Brasil? O cara não sabe se... Não, não sei. Aí o cara vai atrás da informação. Então, com essa quantidade de informação que todos os dias a timeline vai passando ali no Twitter, no Instagram, quando você provoca a interação, você traz o engajamento. Então, uma dica para os candidatos e candidatas. Procure sempre fazer postagens que você traz o engajamento. Você provoca o engajamento. Eu, uma vez que eu era candidato, eu chegava na cidade, tirava uma foto da cidade e dizia estou chegando aqui na cidade, quem sabe onde eu estou? E aquele monte de comentário entrava das pessoas comentando ah, eu conheço, você está em cidade tal, isso é a praça da cidade tal. Então, você que é candidato a candidata, tenta fazer um diferencial. Outra dica, teve um candidato a deputado distrital em Brasília, aos três eleições atrás, o cara arrebentou. O que ele fez? Ele criou um WhatsApp, o número do WhatsApp, que ele divulgava na campanha. Ele dizia, gente, eu vou me eleger e eu não vou ser que nem esses candidatos que só trabalham de segunda a sexta. Eu vou ser deputado sete dias por semana, 24 horas. Vocês vão me encontrar aqui. Então, eu tenho um WhatsApp à disposição. Certamente, depois de eleito, esse WhatsApp vira um WhatsApp funcional. Mas é um canal, porque uma das coisas que as pessoas querem é ter acesso. Aquela ideia, o cara está sempre presente, depois que se elege, é muito difícil de achar. Paulo Camoto, antes de ser presidente da Fundação Perseu Abramo, eu conseguia falar com ele, agora é difícil de falar com o Paulo Camoto. Divulga o WhatsApp. Então, crie canais, ofereça para a população facilidade de acesso. Porque o eleitor, ele quer um vereador, ele quer uma vereadora, que ele sabe que depois de eleito, vai continuar sendo uma pessoa que ele consegue acessar, que ele consegue chegar perto. Então, vamos trabalhar pesado, gente. Nós vamos eleger muito vereador e vereadora. Vamos eleger muito prefeito e prefeita esse ano. Como diz o presidente Lula, o ano passado foi o ano do plantio. E a gente tem muita coisa para colher. Agora, esse mês, lançamos aí escola em tempo integral, um milhão de vagas. Lançamos os 100 novos institutos federais. Agora, dia 26, começa o pagamento do PDMEA. Os alunos do ensino médio, que vão receber o apoio do governo federal para não deixarem o ensino médio. 500 mil jovens, todos os anos, abandonam o ensino médio no Brasil porque precisam de alguma forma de sobrevivência. Às vezes, não tem dinheiro nem para passagem. O PDMEA vai ser uma forma de garantir, reduzir a evasão. Muita coisa boa que o governo está fazendo. As entregas cada vez são mais presentes. E nós temos que ser o multiplicador, o divulgador de todas as coisas boas que o presidente Lula está fazendo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Pimenta. Tato? Ana Flávia, primeiro, na sua pessoa, quero agradecer toda a equipe que produziu esses conteúdos, que deu o curso nesse período todo. Desde outubro, essa concepção desse curso foi conversado, produzido, organizado, nós da Secretaria Nacional de Comunicação, junto com o Paulo Camuto, lá da Fundação Perseu Abramo, junto com a Escola Nacional de Formação também, que era justamente, a gente não queria fazer um curso mais do mesmo, não era de formação, mas era, na verdade, criar instrumentos, instrumentos, ferramentas para que as pessoas pudessem realmente sair no final desse curso e, além de reproduzir e ter capacidade para fazer a intervenção junto do seu público, vamos chamar assim. Então, essas dicas todas, essa montagem, a programação que foi feita, as pessoas que vieram aqui e deram o curso, as dicas que foram dadas, elas têm que servir justamente para que as pessoas possam reproduzir essas informações, esse conhecimento, esse objetivo do curso. E, cada vez mais, a comunicação, ela se renova, tem que ser criativo todo momento. Eu lembro que eu estava, esses dias, um dos vídeos que eu fiz, que fiz o chamamento, Bolsonaro vai ser preso. Gente, tem uma notícia que Bolsonaro vai ser preso. Então, só o chamado disso já chama, a pessoa, é isso que o Menta falou, as pessoas, ela presta atenção, entendeu? Então, porque se você vir aquela coisa, se a sua fala, se o seu vídeo é uma espécie de um diário oficial, ele, as pessoas não vão prestar atenção. Por isso que tem que ser criativo também, ser criativo, não precisa mais aquela preocupação de estar no estúdio, alta produção, não, ao contrário. Às vezes, você mesmo pode observar, se você está assistindo televisão, uma matéria do Fantástico, de um jornal qualquer, Jornal Nacional, da Record, da SBT, e às vezes está tudo bonitinho, mas se tem alguém com um vídeo passando na rua, dá a impressão que é mal feito, ou é um improviso, é isso que chama atenção. Muitas vezes o improviso chama atenção, o ineditismo chama atenção e você ser preciso na informação, não ser prolixo do ponto de vista do conteúdo, de ficar perdendo tempo, dando volta. Não, é uma linguagem direta, acho que são dicas que a gente tem que dar, que faz com que a pessoa ganhe a eleição. Eu acho que é assim que nós vamos crescer esse ano nos municípios, eleger muitos vereadores, vereadoras, eleger muitos prefeitos no Brasil todo e aperfeiçoar, fortalecer o PT, defender o nosso governo, reeleger Lula 2026. Por isso que estou muito feliz que no final desta jornada, agora mês de março, de outubro a março, foi muito importante e agora é implantar tudo isso que nós fizemos, plantamos, vamos colher e vamos reproduzir cada vez mais esses conteúdos que vocês tiveram a oportunidade de ter acesso aqui através da TVPT e das nossas redes. Valeu, forte abraço. Obrigado, Pimenta. Pimenta sempre a gente chama, é impressionante. Se todos os ministros fossem iguais a você, Pimenta. Então, obrigado pela presença e o Paulo Camoto é um grande parceiro, veio muito, o PT ganhou muito com o Paulo Camoto sendo presidente da Fundação Perseu Abramo, porque ele tem essa preocupação da formação e da militância e de a gente estar no dia a dia junto com, discutindo os problemas do povo e isso é muito importante e tem sido um grande parceiro da Secretaria de Comunicação. Valeu. Obrigada tanto, nossa equipe agradece. Paulo, com você. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer toda a equipe que trabalhou nesse curso desde outubro até agora, duas aulas por semana, não foi fácil, dava desespero, às vezes a gente programava alguma coisa, o negócio tinha que mudar, mas eu vi a qualidade das aulas. Eu acho que isso que acabou fixando o Jumar, esse pessoal nesse curso. As qualidades das aulas eram extraordinárias, as dicas que muitos companheiros vieram gratuitamente falar eram extraordinárias. Então, isso só demonstra a força desse partido, porque esse partido levou muita gente de graça em noites para falar sobre comunicação, as melhores técnicas, as melhores abordagens, a importância das redes sociais, enfim, a importância inclusive da postura. Então, foi um curso de alto nível, um curso que eu tenho certeza que vai ajudar os nossos comunicadores a conversar com os candidatos, vai ajudar os candidatos, vai ajudar muita gente. Então, muito, 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 muito obrigado aos nossos professores, aos nossos animadores. Eu queria agradecer muito também a Ana. A Ana, ela agarrou esse curso também, com muita responsabilidade, junto com uma companheira que, lamentavelmente, eu esqueci o nome pela idade que eu estou. Mas também, muito obrigado, Ana. Eu sei que muitas vezes você cobriu as ausências, ajudou muito nesse processo de fazer com que esse curso fosse o sucesso que é. Não é mole, eu tinha muita dúvida, não é, Jumar? Tinha muita dúvida se um curso tão longo, um curso de outubro até agora, se a gente ia ter realmente condições de manter esse curso. E, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, obrigado pela parceria, quero agradecer a você da Secretaria de Comunicação, quero agradecer a Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores, quero agradecer a todos os funcionários da fundação que também ajudaram a construir isso, e quero agradecer também ao nosso ministro Primenta, porque ele é o exemplo de gente que se dispõe a vir conversar à noite, explicar. Ele é um especialista em comunicação, em convencimento. Afinal de contas, ele foi eleito, sei lá, oito vezes deputado e conseguiu convencer o Lula a ser ministro. Não é fácil, não. Então, ele é um especialista em conversar, em comunicar, em convencer as pessoas. Então, parabéns a vocês. Muito obrigado também pela confiança dos nossos alunos. E a gente está aí para o que deve. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, gente. E para vocês que estão aqui, todo o conteúdo está no ambiente virtual de aprendizagem da Fundação Perseu Abramo. Eu não poderia deixar de agradecer também a Vika Torros, que coordenou comigo aqui, pedagogicamente, o nosso curso. Está já em outras tarefas na República Dominicana. Vika, um beijo para você. E vamos agora assistir o vídeo. E como a gente sabe que você vai ter dúvida, que na hora que a gente entra em campo, é que surgem as dúvidas. Se tiver dúvida, entre em contato com a nossa equipe de monitoria, com a equipe da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos aqui para te ajudar, principalmente neste momento da entrada em campo, das eleições. Por isso, não saiam dos grupos. Vamos manter os grupos, vamos trocar a informação, trocar a ideia, mostrar o que está dando certo nas cidades de vocês, para a gente se inspirar e continuar essa rede potente de comunicação. Muito obrigada, gente. Vamos ao vídeo, Jorge. Vamos colocar aí o vídeo. Obrigada, principalmente, a vocês, nossos cursantes. Nossa missão no PT Compol é ajudar o Partido dos Trabalhadores a crescer ainda mais. Por isso, passaram aqui grandes nomes da comunicação política. Essa jornada começou em 2023, em grande estilo. Boa noite a todos, a todas. É um prazer, muito grande, uma honra para mim, Então, nesse curso aí de formação, promovido pelo PT e pela Fundação Perseu Abramo. A disputa política na arena da comunicação é dura e muito trabalhosa. Precisamos nos fortalecer, estudar, para que seja possível transformar a realidade das nossas cidades, estados e do nosso país. É o contato direto com as pessoas, olho no olho, o carinho, a emoção. Isso nunca vai ser derrotado por... Essa é a melhor forma de comunicação. Não tem nada que se crie. Marta, uma campanha feita só nas redes sociais tem efeito? Tem, mas, gente, precisa da rua também. Eu sou super do digital. Minha agência é de marketing político, principalmente digital. Amo, nananã. Mas sim uma coisa, a Prefeitura de Diadema me ensinou, gente. Que, às vezes, um panfletinho e um carro de som, viu, gente, faz toda a diferença. Para mim é muito importante ver o PT com essa vitalidade, assim, e o PT formando quadros, formando pessoas, convidando pessoas para trabalhar. Para mim é um lugar de muita esperança, assim, sabe? O PT realmente tem uma história, um partido que é orgânico, a militância é séria. Isso é muito legal e a gente vê tanta gente envolvida, tanta gente com bons valores. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui e desejar a todos que continuem nessa luta. Então eu desejo muita calma, muita luta, muito empenho e que façamos todos e todas uma excelente, excelente campanha. Suerte para todos os que vão ser candidatos em 2022. 24. Para atuar no ponto de ônibus, na escola, no sacolão, dentro do ônibus, divulgar e disseminar as propostas, falar da gente em vários segmentos, em vários grupos diferentes. Companheiros, minhas companheiras, né? Depois de tudo isso, a única coisa que faltou ali, vamos dizer assim, no currículo, que é militante do PT. O PT, ele é um instrumento de luta, ele tem que continuar sendo um instrumento de luta. E se tem algo, ou uma força que vai fazer com que a gente comece a isolar o fascismo, neutralizar essa força fascista que emergiu no Brasil pós-golpe de 16, esse instrumento é o Partido dos Trabalhadores. Boa luta para todo mundo, boa calma para todo mundo, bons estudos para todo mundo. Criem que a tarde será dura. Parte da nossa esperança está investida nos nossos alunos. Nós, da Rede PT de Ribeirão Preto, gostaríamos de fazer um agradecimento especial à Secretaria de Comunicação do PT, à Escola de Formação e à Fundação Perseu Abrão. Este curso PT Compol, que foi dirigido especificamente aos secretários de comunicação de todo o Brasil, do nosso partido, foi de fundamental importância. Foi verdadeiramente uma graduação em comunicação política partidária. Muito importante para essas eleições. Por isso, vai aqui de novo o meu muito obrigado.